Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Eu espero que bem. Galera, há um tempo atrás eu fiz um vídeo ensinando para vocês a instalar um pack com mais de 16 mil jogos no seu PC. Deu super certo, a galera curtiu muito, mas tem muita gente que reclamou também, pois o arquivo ficou muito grande. O total do download deu 111 GB. E tem outro problema, você só podia jogar ele no disco local C. Tinha um trambiquinho lá para mudar ele para o disco local D, para o HD externo, mas era muito trabalhoso, então desisti desse projeto. E galera, consegui outro projeto aqui, Arcade Pucks, peguei lá no site deles, os caras são muito foda, ele ia deixar o link deles aqui, os caras são foda demais, eles fazem esse projeto aqui e não cobram nada. Então esse pack aqui é um dos menores que eles têm, ele 16, se não me falo a memória, 12 GB, perdoe-me, acho que descompactado ele vai para 13 GB, se não me falo a memória novamente. A grande vantagem dele é que ele já é 100% configurado, você pode jogar tanto no seu teclado quanto no seu controle do Xbox. Xbox, seja o Xbox mais antigo, seja o controle do Xbox One no PC, gente é muito foda aqui, tem mais de 6 mil jogos. Eu vou descompactar aqui, você vai selecionar todo usando o InRar, seleciona todo o conjunto e extrair aqui. Vou esperar aqui, daqui a pouco eu volto aí, eu vou entrar ali que eu tenho algumas coisas para mostrar também dentro da pasta do pack. Pessoal, enquanto ele vai descompactando aqui, mas é bem rápido, olha só, o sistema aqui é bem rapidinho, menos de um minuto aí para terminar. Ele tem algumas coisas interessantes, se você fez aí alguma configuração de controle do seu joystick e não gostou, deu problema, você pode restaurar clicando duas vezes aqui. Então sempre tem esses arquivinhos BAT aqui para você restaurar. Pode restaurar também as configurações inicial do programa. Fez alguma besteira no programa, deletou, não, deletar não, se você deletou você vai ter que buscar no lixeiro ou então baixar o jogo aí de novo. Ele está quase terminando, então dá tempo de explicar para você. Aqui também são algumas configurações aí que você pode mexer, ativar e desativar as configurações, algumas coisas que dão problema aí. E aqui também tem algumas coisas bacanas aqui, por exemplo, se o PC não tiver o DirectX 9, precisa dele, você pode instalar. Então ele tem muita coisa útil aí galera, é muito completo esse pack aqui, simples também para novos usuários aí que não tem muita experiência com emuladores, mas gosta dos jogos antigos. Prontinho galera, já está descompactado 100%, eu já posso entrar aqui, já liguei aqui o meu controle do Xbox One, já está ativo, então já posso entrar no emulador. Lembrando que é um emulador de arcade, então você vai precisar colocar crédito para jogar, como se fosse ficha, né? Então o Select coloca ficha e o Start entra no jogo, simples assim. Galera, tem muito mais muitos jogos mesmo, aqui tem muito, mas vai ficar louco, e a vontade você pode colocar mais. O som aí talvez esteja atrapalhando um pouco a minha voz. Porque eu esqueci de abaixar o volume do emulador, ainda ainda acho que vocês estão escutando aí, então vamos escutar, perdoa. Tem muita coisa aqui, eu não consegui passar, todos estão o vídeo para ficar gigantesco, tá? Então, eu vou curtir aqui, você vai gostar boa. Outra coisa que eu não gostei do vídeo de animação aqui, estão no formato AVI, ou seja, estão no formato pesado, né? Se tivesse MT4, seria melhor, mas tá bom. Mas é isso galera, você vai gostar pra caramba, o tradicional Cadillac e dinossauros aqui, galera. Nossa, só tem jogaço aqui. Então isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, caso que ele se inscreva no canal. Valeu, tchau, benção, fui!